O agro realmente não parou, tem uns idiotas aí, o fica em casa, tem alguns idiotas até hoje ficam em casa, se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome, esse idiota tinha morrido de fome, e daí fico reclamando de tudo, agora quem tem salário fixo, ou tem uma gorda aposentadoria, aí pode ficar em casa a vida toda, não sei se tem problema. Tá aí, a gente estava conversando lá com os apoiadores, aí ele chama de idiotas, pessoas que ficam em casa, ou obedecer as medidas restritivas, para evitar essa briga que ele tem direto até com os estados, com os municípios, que defendem o isolamento, e até mesmo com os cientistas que defendem o isolamento, já que não temos um país vacinado ou com índice de vacinação que proteja a população brasileira.